Fala galera, beleza? Aqui fala o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil. Galerinha, como prometido do Monster News que eu postei ontem, hoje teremos a parte 2 daquele Monster News. E nesse Monster News eu estarei falando sobre os ataques, características e relíquias dos monstros do Paz. Também vou estar fazendo uma mini review do monstro que vai estar no PVP, nos bauzinhos de PVP na sexta-feira agora. E também sobre o monstro que vai estar no evento de procriação também na sexta-feira, o The Boys, beleza? Então hoje uma mini review dos monstros do Paz, monstro do próximo PVP e o monstro do próximo evento de procriação que vai estar em livro também. O The Boys lá, vai ter o livro The Boys e Amigos e tal. Então, um Monster News aí focado em mini reviews, beleza? Então antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho se não estiver ativado pra quando postar um vídeo novo você ser notificado no celular. E não se esqueça, se você não assistiu a parte 1 desse Monster News, saiu ontem à noite. Dá uma olhada aí no canal, foi o último vídeo do canal, dá assistida lá primeiro. E depois vem assistir esse aqui caso você não tenha visto a parte 1. Porque na parte 1 eu falei lá sobre o calendário da semana, falei sobre os ataques, características do monstro da corrida. Então, se você não assistiu, é importante que você assista. E sem mais delongas, bora começar esse Monster News. Bom, primeiramente pra começar, vamos fazer a review, a mini review do Unwikar. Esse Unwikar, pra quem não sabe, é o mítico corrompido que vai estar no passe grátis, beleza? Mítico corrompido de natureza, é o mítico aí corrompido inspirado na Unwikar, que é uma renegada de natureza. Então, fizeram aí a versão dela corrompida. E tá aí a Unwikar, beleza? Primeiramente, vamos falar sobre os ataques que já estão aparecendo pra vocês. Nós temos aí o Ressentimento, causa dano de natureza moderado ao inimigo e aplica veneno ao inimigo. Tem o King of the Swamp, causa dano baixo de natureza a todos os inimigos. Tem o Rosary Peas, causa dano moderado de natureza a todos os inimigos e aplica veneno a todos os inimigos. Tem o Dead Knight's Sherry, causa dano moderado de natureza a todos os inimigos e aplica cegueira leve a todos os inimigos. Tem o White's Snake Root, que aplica mais 50% de dano e precisão a todos os aliados. Capacete do Diabo, causa dano grande de natureza ao inimigo e aplica veneno e cegueira média, né? Cegueira menor, cegueira leve ao inimigo. Tem o Castor Beans, aplica triplo de dano e imunidade à tortura a si mesmo. E tem o Eira Emlock, que causa dano de natureza muito pesado ao inimigo e aplica aí também a cegueira ao inimigo, beleza? Então, como vocês puderam notar aí, é um Striker, né? Pelo que deu pra ver, tem danos muito pesados, tem a habilidade que dá triplo de dano pra si mesmo, tem grupal de dano moderado. É um Striker, basicamente, essa é uma UK, diferente da Renegada de natureza ao UK, que ela já é uma suporte, né? Com habilidades que tira características, remove efeito negativo. Então, basicamente, são monstros bem diferentes, apesar de serem o mesmo tipo, né? A mesma, quase o mesmo design de monstros. Também já são as características dessa bicha, mano. As características do monstro do passe grátis, que são esses aí, ó. No ranking 0, ela tem invasão em área, no ranking 1, ela tem invasão em área e visão real, e no ranking 3, ela tem invasão em área e visão real, e no início da partida, ela começa dando veneno a todos os inimigos. São as mesmas características da UK. A UK, por ser renegada, ela tem mais de 3 características no ranking máximo, né? 5 estrelas. Porém, ela tem invasão em área, visão real e veneno no início da partida pra todo mundo. Então, a Anricar tem as mesmas características da Wicar, beleza? Bem legal. E as relíquias dessa Anricar também saiu, tá aí pra vocês, armadilha e espada. São as relíquias da Anricar. Eu gostei, mano. Eu achei um monstro legal. Vamos voltar aos ataques aqui, só pra gente dar uma analisada. Olha só, ela tem dano muito pesar de natureza ao inimigo, que aplica cegueira. Ela tem triplo de dano a si mesmo, imunidade e tortura. Ela tem dano grande de natureza ao inimigo e aplica veneno e cegueira leve. E ela também tem ali um grupal de dano moderado que aplica cegueira leve a todos os inimigos. Mano, é o seguinte. Por ela ter invasão em área, ela vai combar muito bem com provocadores, né? Vai ter vários provocadores. Por exemplo, o Mojadrak, que tá agora no evento Caça das Recompensas. Vai combar bem com esse bicho aqui, talvez, por ele ter invasão em área. Eu gostei principalmente das características dos ataques, não são ataques apelões. Mas as características, principalmente a invasão em área, eu achei bem legal, beleza? Então, basicamente, é esse, a Unwikar, Mítica Corrumpida de Natureza, que vai estar no passe grátis, tá bom? Seguinte, galera. Eu fiz aqui, então, a mini review do monstro que vai estar no passe grátis da próxima temporada, que se inicia na sexta-feira. Agora, o monstro do passe pago, a Kaori, e o monstro do passe mais caro, a Frozen Out, vai sair no canal do Manolo, beleza? Então, lá vai sair a review deles, hoje, tá bom? Daqui a pouquinho deve sair. Pra quem quer ver aí, quem tá interessado em comprar o passe, dá uma olhada lá. Vou fazer aqui a review só do passe grátis pra galera aí, free, né? E quem quiser comprar o passe mais caro, o passe pago, vai assistir lá no canal do Manolo, daqui a pouco sai, beleza? Espero que entendam, e bora, então, pras próximas reviews. Agora, então, vamos fazer a review do Fungeratops. Esse Fungeratops, pra quem não sabe, vai estar no PvP. Então, ele é o próximo monstro dos bauzinhos de PvP, Fungeratops, beleza? Tá aí, forte, pra caramba. Quer dizer, forte não, né? Só nos status aqui, mano, só na fotinha, né? Agora, vamos ver nos ataques, que já estão aparecendo pra vocês. Nós temos ali, então, o Fungeratops Movimentos. Tem o Tyranolash, causa dano de escuridão baixo ao inimigo, ganha tanta vida quanto dano causado. Tem o Diloshpot, mano, eu não sei pronunciar o nome desses bichos, desses ataques, não. Eu só vou falar mesmo o que que eles fazem. Causa dano de natureza baixo ao inimigo, aplica veneno. Tem outra ali, que aplica provocação a si mesmo. Tem o Adaptação Osh, que aplica espelho... Hostil, desculpa. Que aplica espelho de dano e regeneração de vida a si mesmo. Tem o Aquilomba, causa dano de natureza moderado a todos os inimigos, aplica sangramento invulnerável, sangramento a todo mundo e vulnerável a si mesmo. Tem o Spores de Extinção, causa dano de escuridão moderado a todos os inimigos, ganha tanta vida quanto dano causado e aplica veneno. Tem ali também o Vantagem Evolucionária, que aplica provocação e dobro de cura a si mesmo. E tem o Triceratops, que estará em um Rack, que causa dano de escuridão muito pesado ao inimigo e ganha tanta vida quanto dano causado. Aplica vulnerável a si mesmo. Mano, então vocês viram aí que é um bicho Striker também, né? Tem dano muito pesado individual, tem dano grupal moderado, ganha vida de acordo com o dano causado. Ele tem também provocação, então pode ser um Tanker. E é isso, esse é o Fungeratops. Mano, vamos ver aqui as traits dele. Olha, já tá aparecendo pra vocês. No Rank 0 ele tem Abominação, no Rank 1 ele é Abominação e Reforçado, no Rank 3 ele tem Abominação e Reforçado. E no início da partida começa com um Espelho de Dano de 100%. Então se o inimigo causar 20 mil de dano nele, ele retorna 20 mil de dano no inimigo, tá bom? Só que tá escrito ali SC. Só que na fotinha, nas traits, tá como característica. Eu acho que é como efeito positivo, só tá bugado, tá bom? Então esse Espelho de Dano seria só efeito positivo, não característica como tá aí lá dentro do jogo, beleza? E as Relíquias do Fungeratops é Espada e Essência. Olha só, Espada e Essência. E uma coisa interessante a se focar no Fungeratops é que ele é o monstro com mais vida do jogo, tá bom? Ele ultrapassou o Rudexal e ele é o monstro com mais vida do jogo. Mesmo assim eu não vi ele como tanker, ele tem só provocação, não tem provocação como característica. Sei lá, eu não acho que ele seja um tanker, eu acho que ele seja mais um striker do que tanker. Porque ele não tem nenhuma característica de tanker e só tem provocação lá nos ataques, mas nada mais, beleza? Basicamente isso então. Vamos falar agora do The Boys, o The Boys é o mítico comp de natureza que vai estar no evento de procriação que se inicia na sexta-feira. Falei sobre o evento dele e onde ele vai vir e tal no Monster News Parte 1. Se você não assistiu, vai lá assistir, beleza? Então tá aí o The Boys. Vamos para os ataques dele então. Ele tem aqui ó, o primeiro ataque causa dano físico moderado ao inimigo e aplica atordoamento ao inimigo. Ele tem outro ataque causa dano, ó, atordoamento e é sem recarga esse ataque, tá? Esse primeiro ataque. Tem o Green Gang, causa dano de natureza baixo a todos os inimigos e aplica sangramento a todos os inimigos. Tem o Voz de seu Narrador que causa dano baixo de natureza a todos os inimigos e reduz o dano de todos os inimigos. Tem o Esconderijo de Mule, causa dano moderado de natureza a todos os inimigos e reduz o dano de todo mundo e aplica sangramento, redução de dano maior e sangramento, beleza? Redução de dano maior, tira 75% do... 50% desculpa, do dano do inimigo. Tem o Precisão de Josh Dubb que aplica precisão e evasão a si mesmo. Tem o outro ali, causa dano grande físico ao inimigo e aplica atordoamento duplo ao inimigo, dobro de chance de acertar atordoamento. Tem o Juiz Reality, causa dano moderado de natureza a todos os inimigos e atordoa todos os inimigos. E tem o Tiros de Edge VR, causa dano de natureza muito pesado ao inimigo e aplica redução de dano total ao inimigo. Bom, esse bicho aqui é um Strike, só que ao mesmo tempo ele consegue parar os inimigos, tanto com dano total, redução de dano total ou com atordoamento. Então é um bicho meio estranho. Vamos dar uma olhada nos traits dele aqui, olha só. No Rank 0 ele é reforçado, no Rank 1 ele é reforçado, imune a veneno e no Rank 3 ele é reforçado, imune a veneno. E no início da partida ele começa aplicando redução de dano em todo mundo, em todos os inimigos, beleza? São as características aí do The Boys. E as relíquias do The Boys, Bastão e Máscara, tá bom? Interessante Bastão e Máscara, dá pra você colocar ali o Bastão de Pampside e a Máscara de Ressarstit e tirar toda a resistência do inimigo. Então seria outra forma dele começar parando, né? Ele tenta o doamento grupal, tem redução de dano total e também tirando resistência com essas duas relíquias. Bom, o The Boys então ele vai ser o monstro principal da próxima temporada, vai chegar ele em evento de procreação, vai ter ele no Monster Wood, vai ter ele em fraternidade, vai ter ele em livro, vai ter o livro do The Boys e Amigos com células dele. Então ele vai vir em bastante evento, assim como foi o ZHC nessa temporada que a gente está, né? Que está acabando, teve o livro lá ZHC Amigos e tudo mais. É basicamente isso, beleza pessoal? Tirem suas conclusões sobre o monstro aí e mais pra frente, review dele. E aí minha opinião, beleza? Bom, então é isso pessoal, fizemos a review aí da Anrika Mítica que vai estar no passe grátis, fizemos a review do Fungeratops Mítico que vai estar nos bauzinhos de PVP e fizemos a review do The Boys Mítico que vai estar no evento de procreação na próxima sexta-feira, na verdade nessa sexta-feira agora. E também vai ter o seu próprio livro, The Boys e Amigos e vai vir em vários outros eventos, só ficar ligado aí, muitas novidades pra nós, beleza? Hoje é quarta, amanhã provavelmente tem a nossa livezinha de O Colossal, como eu falei no Monster News Part 1. Se você não assistiu ainda o Monster News Part 1, não sei o que você está esperando, vai lá assistir meu parceiro. E é nóis, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e é nóis, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho